Dizem que o norueguês já nasce com esqui nos pés. Pode até não ser o caso do garotinho da foto, mas aos nove meses de idade ele já era capaz de esquiar. A façanha rendeu ao menino uma estátua e fotos dele no Museu do Esqui em Oslo. Com um longo e rigoroso inverno e neve quase a metade do ano, a praia aqui é outra. Nos arredores da capital norueguesa encontramos uma das maiores rampas de salto em esqui do mundo. A plataforma feita de concreto e mil toneladas de aço foi inaugurada em 2010 e virou ponto turístico da cidade. A emoção de chegar ao topo da rampa é indescritível, Mas isso a gente deixa pra depois. Antes, vamos visitar o museu do esqui que fica logo abaixo da estrutura. Os esquis são usados na Escandinávia desde a pré-história. O mais velho encontrado na Noruega tem aproximadamente 5.200 anos. Os vikings habitantes da região eram ótimos esquiadores. E na mitologia deles, há o deus e a deusa do esqui. Para um leigo dos trópicos, esqui é tudo igual. Um passeio pelo museu faz a gente mudar de ideia rapidinho. Para cada tipo de terreno e utilidade, há um esqui adequado. Os esquís largos eram usados para caçadas. Os longos e estreitos serviam para andar no topo das montanhas. Eram fabricados de carvalho ou pinheiro. Até o final do século XIX, os esquiadores usavam um único bastão de madeira para garantir o equilíbrio. Mas o bastão tinha outras utilidades. De acordo com a necessidade, a ponta podia ter várias formas. Um copo, uma pá, ou lança para caça, ou proteção contra animais. Estes são sapatos para neve. E até os cavalos usavam, como mostra a ilustração de um livro publicado em 1955. E não devia ser nada fácil esquiar com saias longas e pesadas como estas. Os habitantes de cada casa ou fazenda faziam seu próprio esqui. Tudo muito artesanal. Os profissionais especializados surgiram apenas no começo do século XX. A tecnologia trouxe muitas inovações. Nos anos 50, os esquis começaram a ser fabricados com materiais sintéticos. Isso representou um grande avanço. Aparelhos bem mais leves tornaram o esporte ainda mais popular. Uma parte do museu é dedicada a campeões olímpicos e mundiais e a seus esquis vencedores. Mas é hora de voltarmos à rampa. Decidida, resolvi encarar um bondinho e chegar até o topo. O lugar não é para quem tem coração fraco. A rampa tem 60 metros de altura, mas como foi construída na parte alta da cidade, lá de cima a rampa parece duas vezes mais alta. Dá medo só de olhar para baixo e imaginar alguém saltando daqui em extrema velocidade e numa posição quase horizontal. Estes turistas estão exatamente no local de onde saltam os competidores. No ponto mais alto da plataforma está o mirante. Aqui, os visitantes que enfrentam o frio e o vento gelado do inverno têm uma visão de 360 graus de ósulo. E mesmo sem esqui, a diversão é garantida. E mesmo sem esqui, a diversão é garantida.